Salve rapaziada, vídeo novo começando aqui no canal E mano, o vídeo de hoje é um vídeo muito foda Semana passada eu postei um vídeo falando como é gravado um funk E tinha muita gente falando pra mim assim Donk, faz o que você fez com funk, só que em outro tipo de música E o que mais me deixou com vontade de fazer foi do forró Como é gravado um forró E mano, antes de começar esse vídeo aqui, eu tenho um desafio muito foda pra todos vocês Ontem de tarde, na hora que a minha sobrinha chegou da escola Ela chegou pra mim e falou assim Tio, instala um jogo pra mim no meu celular Eu instalei um jogo no celular dela que eu fiquei louco Mano, é esse jogo aqui, Slash Jump Olha isso, velho, que bagulho viciante Que jogo chave do bagulho, ó Pega a banana, pega a banana O bagulho vai ficando rápido, tá ligado, mano? Puta que pariu Mano, esse jogo é tão viciante que aonde eu tô agora eu tô jogando ele, tá ligado? Se eu tiver deitado, eu vou tá jogando Se eu tiver cagando, eu vou tá jogando O meu recorde nesse jogo foi 96 Então baixa o jogo aí, é o primeiro link aqui na descrição Tira um print da sua tela E manda pra mim lá no Twitter, no Facebook, no Snap E quem conseguir fazer a maior pontuação nesse jogo Eu vou mandar um salve no próximo vídeo, fechou? E aí, meu parceiro, o que tu quer gravar hoje? Meu irmão, primeiro de tudo, primeiro de tudo Peraí, peraí Meu irmão, primeiro de tudo Eu quero que você coloque umas mulheres de fundo Gritando pra pensar que eu sou bonito, tá ligado? Mas é que tá, meu amigo Eu ia pra escola e não sabia fazer porra nenhuma Como é que eu vou cantar o meu forró? Ah, pois, não tenha problema, homem Não tenha problema Eu escrevi umas letras que falem pra mim em voz alta A E I O U Ah, pois, homem Vai falando essas letras em forma de música Que eu jogo uma base e viro um forró Oxe, mas como? Cando de porra E aí, meu cara? Fique quieto Fique quieto Oxe, calma Não precisa me apresentar Fique quieto Não, mas como é que você vai cantar sem me apresentar, seu corpo? Não, não precisa Não, mas eu vou apresentar porque eu sou caba macho Agora com vocês Silvio Lenho O tontinho do bregan Ao vivo Eu tô bravo hoje, por isso que eu vim aqui gravar esse forró E ó, não preciso nem te colocar a base, irmão Do jeito que eu cantar, tá bom Tá ótimo Mas tu tá louco Calha a boca, porra A música é minha Não, 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 não Canta aí, canta aí, canta aí Ô, que morenha linda, linda teu rebolado Dá uma giradinha, vem comigo dançar E acompanha o meu caqueado Acompa o meu caqueado Caqueado, caqueado, caqueado Acompa o meu caqueado Caqueado, caqueado Ah, meu pai, mano O que que foi? Tá chorando? Sequestraram o meu pai, mano Ah, pois, mas como assim? Ligue os caras e pede pra liberar seu pai agora Vou ligar, mano Vou ligar, vou ligar agora Libera o Tony, por favor Você não paga resgate, não leva o Tony não, meu Eu pago resgate Ei, 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 para Ei, 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 para, para, para Desliga o telefone, desliga Não, foda-se seu pai Ele é meu pai, homem Foda-se aquele pé Vamos ficar famosos Vamos gravar um forró Eu vou colocar uma base aqui de fundo E você me conte a história do seu pai Se tu não quiser, eu canto no seu lugar Ele era meu amigo Como é que vai ficar famoso com o sequestro do meu pai, mano? Você vai cantar ainda a música pra ele E vai pra lá, seu desgraçado Vamos ficar famoso Aperte o botão, hein Vai soltar a base É esse daqui? É esse daqui, seu burro Isso, é esse daí, moleque Moleque, esquece seu pai Foda-se seu pai Deixa ele lá No 3 você aperta, hein 3 Graças a Deus hoje não vem nenhum cara louco Nessa porra pra gravar uma música Porque pelo amor de Deus Só vem cara maluca Ai, caralho Avisa que tu vai vir, homem Meu irmão, hoje eu quero gravar um forró Hoje eu acordei animado Hoje eu quero gravar um forró Deixa eu primeiro fechar isso aqui Que tá um frio da porra Hoje eu quero gravar um forró Eu quero gravar um forró Porque hoje eu acordei animado O João Cordeiro querendo gritar toda hora Tá ligado? Eu só queria gritar Após, bote uma base animada aí Que eu vou começar a cantar E você faz um remix doido aí Foda-se Não, essa não Não, essa também não Aí, essa Essa aí, moleque Opa, pode falar Como é que tu vai querer seu forró? Tu não fala não, porra Qual que é teu nome? Porra, meu irmão Agora fudeu Como que a gente vai gravar o teu forró? Fiquei com dó de tu, mudinho Eu vou cantar um forró meu aqui E tu vai cantar a parte que eu escrevi Pega o microfone Quando for pra você cantar Eu te aviso É agora não, homem Calme É a primeira vez que vejo música Tá Canta, meu muni Então isso aí Esse foi mais um vídeo aqui do canal Mano, se você curtiu Você tá ligado Deixa aquele like Que vai tá me ajudando pra caralho Vamos bater 25 mil likes Nesse bagulho, demorou? Se você quiser ver Eu fazer isso aqui Com outro estilo de música Mano, deixa aqui nos comentários Que eu vou tá lendo Então isso aí É nóis Tamo junto Valeu por tudo Fechou? Lame 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 Lame